Pedem para aplicar a propriedade distributiva. E temos 1 meio vezes a expressão 2A menos 6B mais 8. Então, para descobrir isto, comecei por copiar e colar este problema no meu bloco de notas. Tenho isto aqui, 1 meio vezes 2A menos 6B mais 8. Deixem-me reescrever isto. Então, vou fazer, deixem-me aplicar um código de cores aqui, só por piada. Então, isto será 1 meio vezes, deixem-me dar um pouco de espaço, 1 meio vezes 2A menos 6B. Então, 2A menos 6B. Menos 6, deixem-me escrever isto desta forma. Menos 6B. E depois temos mais 8. Mais, e vou fazer o 8 nesta cor, mais 8. E agora, apenas tenho de distribuir o 1 meio. Se estou a multiplicar 1 meio por esta expressão toda, isso significa que estou a multiplicar 1 meio por cada um destes termos. Então, vou multiplicar 1 meio vezes isto, 1 meio vezes isto e 1 meio vezes aquilo. Então, 1 meio vezes 2A, isto será 1 meio vezes 2A, vezes, deixem-me fazer na mesma cor para que vejam de onde vem o 2A. 1 meio vezes 2A, menos, menos 1 meio vezes 6B. Menos 1 meio vezes 6B. Vezes 6B, mais, mais 1 meio vezes 8. 1 meio vezes, vezes 8. E, então, isto será igual a quê? Bom, vamos ver. Tenho 1 meio vezes 2A. 1 meio vezes 2 é apenas 1. Então, ficamos apenas com A. E depois temos menos 1 meio vezes 6B. Bom, podemos simplesmente pensar no que será 1 meio vezes 6. 1 meio vezes 6 será 3. E depois temos de multiplicar por B. Então, será 3B. E depois temos mais 1 meio vezes 8. Metade de 8 é 4. Ou podemos dizer 8 meios é igual a 4 unidades. Muito bem. Então, isto será 4. Então, é A menos 3B mais 4. A menos 3B mais 4. Vamos escrever isto. Isto será A menos 3B mais 4. E, reparem, é literalmente apenas metade de cada um dos termos. Metade de 2A é A. Metade de 6B é 3B. Mas temos menos 6B. Então, será menos 3B. E depois, mais 8. Em vez disso, metade disso, mais 4. Então, vamos confirmar a resposta. E acertamos. Vamos fazer mais um destes. Dizem-nos para aplicar a propriedade distributiva para pôr em evidência o máximo divisor comum. E aqui temos 60M menos 40. Então, deixem-me ir buscar novamente o meu bloco de notas. Estou a ficar sem espaço. Então, temos... Vou escrever assim. Temos 60. Temos 60M menos 40. Menos 40. Qual é o máximo divisor comum de 60M e de 40? Bom, podemos pensar em 10. Podemos dizer, ok, vamos ver. 60 é 10. Bem, poderíamos dizer que isto é o mesmo que 10 vezes 6. E depois, obviamente, temos aqui o M. Então, poderíamos fazer isto como 10 vezes 6M. E depois, poderíamos ver isto como 10 vezes 4. Mas, 10 não é o máximo divisor comum. Vão dizer, bom, como é que sabes isso? Porque 4 e 6 ainda têm um fator em comum. Ambos são divisíveis por 2. Então, se queremos pôr em evidência o máximo divisor comum, o que sobra não deve partilhar nenhum fator em comum. Então, deixem-me pensar um pouco mais a fundo no máximo divisor comum de 60 e 40. Bem, 2 vezes 10 é 20. Na realidade, podemos ainda decompor o 20. Mas, então, temos 20 e 3M. E 40 deve decompor-se em 20 e 2. E agora, 3M e 2? 3M e 2 já não partilham fatores comuns. Bom, não sabemos o valor de M, mas, com base no que sabemos, já encontramos o máximo divisor comum. Agora, se pensam que isto que eu fiz é uma espécie de arte estranha, uma forma de pensar no máximo divisor comum, podem dizer, ok, 60, poderíamos literalmente fazer uma decomposição em fatores primos. Poderiam dizer, 60 é 2 vezes 30, o que é 2 vezes 15, o que é 3 vezes 5. Então, isso é a decomposição do 60 em fatores primos. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5. E depois, a decomposição do 40 em fatores primos. É 2 vezes 20, 20 é 2 vezes 10, 10 é 2 vezes 5. Então, isto aqui, isto é a decomposição do 40 em fatores primos. E, para chegarmos ao máximo divisor comum, queremos obter tantos, quantos fatores primos comuns conseguirmos. Então, temos aqui, temos 2, 2 e 1, 5. Aqui temos 2, 2 e 1, 5. Não podemos considerar 3, 2 e 1, 5, porque aqui não temos 3, 2 e 1, 5. Aqui temos 2, 2 e 1, 5. 2, 2 e 1, 5 aqui. Portanto, 2 vezes 2, vezes 5, será o máximo divisor comum. 2 vezes 2, vezes 5, isso é 4 vezes 5. 4 vezes 5 é 20. Esta é a forma sistemática de descobrirem o máximo divisor comum. Mas, de qualquer forma, agora que sabemos que 20 é o máximo divisor comum, vamos pô-lo em evidência. Então, isto será igual a 20 vezes 60, a dividir por 60m, a dividir por 20, ficamos apenas com 3m. Ficamos apenas com 3m. E depois, menos, menos, 40, a dividir por 20, ficamos apenas com 2. Menos 2. Menos 2. Então, vamos escrever isto. Isto será 20 vezes, 20 vezes 3m, 3m menos 2. E, mais uma vez, sabemos bem que, literalmente, chegámos ao máximo divisor comum, porque 3m e 2, ou melhor, 3 e 2, são números primos entre si. Números primos entre si apenas significa que eles não partilham nenhum fator comum além do 1. e, mais uma vez, em que o número 1. E aí tem que se afeita em que o número 3 e aí é